Essa tá cara da roda de favela, mais uma lá, mais uma que é sucesso Já que é pra passar visão, nós já mando papo reto Lá na quebrada conhecido os mena pro braço Ostentação pra nós é liberdade, tá em dia A família bem fartura na mesa e correria Então deixa vir, deixa eu sonhar, sei que vamo ali Quatrocentos carna na nave, na favela onde eu nasci Caicai Tito no X, corrigi os comédia assim Essa é nossa diretriz, menor e fama até o fim Porque se feliz não custa nada, sonhar é de graça Deus que me deu asas pra voar Nós que virou lenda na quebrada, antes não dava nada Hoje tudo que lança é tendência estourar Essa tá cara da roda de favela, mais uma lá, mais uma que é sucesso Já que é pra passar visão, nós já mando papo reto Lá na quebrada conhecido os mena progresso Ostentação pra nós é liberdade, tá em dia A família bem fartura na mesa e correria Então deixa vir, deixa eu sonhar, alavamo ali Quatrocentos carna na nave, na favela onde eu nasci Caicai Tito no X, corrigi os comédia assim Mostra nossa diretriz, menor e fama até o fim Porque se feliz não custa nada, sonhar é de graça Nós que virou lenda na quebrada, antes não dava nada Hoje tudo que lança é tendência estourar Porque se feliz não custa nada, sonhar é de graça Deus que me deu asas pra voar Nós que virou lenda na quebrada, antes não dava nada Hoje tudo que lança é tendência estourar Porque se feliz não custa nada, sonhar é de graça Deus que me deu asas pra voar Nós que virou lenda das quebrada, antes não dava nada Hoje tudo que lança é tendência estourar Já quer pra passar visão, nós já mando papo reto Lá na quebrada conhecido os mena progresso Ostentação pra nós é liberdade, tá em dia A família bem fartura na mesa e correria Então deixa a vida, deixa eu sonhar Você que vai amar e quatrocentos...